Meus amigos patrocinadores, é com alegria que eu venho aqui, tenho uma palavra especial para vocês que está no livro de Deus, de Jeremias, o capítulo é o 5 e o versículo é o 2, que diz assim, Ainda que digam, vive o Senhor, dê certo e falsamente juram. Há pessoas que não entendem, elas não querem submeter a Deus, mas estão falando o que Deus fala. Não adianta nada. Não, mas Deus vai me abençoar. É decreto falso. Deus não pode abençoar quem o despreza. Se você tem desprezado a Deus, volte correndo para Ele poder ser com você. E o Senhor será com você, em nome de Jesus Cristo. Meus amigos patrocinadores, se vocês puderem, nas próximas horas, ir ao Banco Bradesco e depositar, eu agradeço, porque nós estamos em uma campanha séria, o fim do mês está chegando, e nós vamos ter que pagar o programa da Band, e em nome de Jesus vamos conseguir. O país está em crise, por isso eu estou pedindo. Mas tomara que passe essa crise rapidamente, e Deus há de nos ajudar. Mas para a igreja está meio difícil esses dias, e eu confio na sua oração e na sua ajuda. Vá ao Bradesco, no caixa, e diga sim para o caixa do Bradesco. Quero depositar essa quantia para a agência 3378-2, na conta 29315-612. Repetindo, Bradesco, agência 3378-612, nas lotéricas, você diga para o caixa da lotérica, eu preciso depositar essa quantia para o show da fé. Aí ele vai perguntar, sabe o código? Escreva por favor, diga sim, é 3091-2065. Que Deus lhe abençoe muito, em nome de Jesus.